FAMÍLIAS COM JESUS Quando tua mãe envelhecer, não a desprezes. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Honra a face do acião. Levítico capítulo 19, verso 32. Consideremos os seguintes conselhos, deveres e exortações. Nosso dever para com nossos pais nunca cessa. Nosso amor por eles não se mede pelos anos nem pela distância. E nossa responsabilidade não pode ser deixada de lado. Enquanto eles viverem, os filhos devem ter alegria em honrá-los e respeitá-los. Devem encher a vida de seus pais idosos com toda a alegria possível e suavizar seu caminho até a sepultura. Como pode um filho ou filha permitir que seu pai ou sua mãe sejam cuidados por mãos estranhas? Mesmo que a mãe fosse descrente e desagradável, isso não eximiria o filho da obrigação que Deus impôs em cuidar deles. Se os filhos pensam que foram tratados com severidade na infância, isso os ajudará a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Eles refletirão sua imagem se alimentarem um espírito de represália e vingança contra seus pais. Especialmente quando estes envelheceram e se tornaram frágeis, que seus corações não se endureçam como aço contra o pai e a mãe. Filhos, permitam que seus pais, enfermos e incapazes de cuidar de si mesmos, vejam seus últimos dias cheios de contentamento, paz e amor. Por amor de Cristo, enquanto deixem a sepultura, recebam de vocês apenas palavras de bondade, amor e perdão. Agir de outra forma, negar aos assiões indefesos o ministério bondoso de filhos e filhas, encheria a alma destes de remorsos e seus dias de pesar. Para os filhos, pensarem que contribuíram para o conforto de seus pais, será motivo de satisfação por toda a vida. Oremos ao nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu glorioso nome. Pedimos tua ajuda e teu amor, para que possamos cumprir o quinto mandamento de tua santa lei, que é honrar nossos pais. E depois de honrá-los, que possamos amá-los até o último dia de suas vidas nesta terra, independentemente do tratamento recebido na infância ou adolescência. Senhor, como diz tua palavra, que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Senhor, ajuda-nos e guia-nos. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.